Quando ia pegar o lixo e chega tava cheio de bicho E aí a gente tava aqui no outro Vai pegar o lixo Vai prender já? É o que? Ah, tu não gosta de chumar, né? 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 Galinha de pintinho Tem muita galinha Bom dia, bom dia, meu povo Mais um vídeo para o nosso canal Aqui no interiorzinho do Maranhão Olha aqui que beleza Aqui na reserva do Ciriaco Aqui é uma reserva É tudo preservado Olha só Tem bastante árvore aqui O sol tá bem quente hoje Na verdade aqui o sol é bem quente Mas tem muita árvore Graças a Deus Aqui, ó Fizeram esse asfalto aqui Fizeram o asfalto aqui, ó Acaba com cara de interior, né? Mas é o interior Aqui, ó Casa do meu pai Ali do vizinho Ali tem outro vizinho Mais pra frente tem mais Acaba também tem Tem bastante vizinho aqui Pertinho do meu pai Olha a lagartixinha lá Uma correndo ali na parede Ali tem outra Olha lá Ela balança a cabecinha ainda Olha ela lá E aqui embaixo Eu vou mostrar pra vocês Tanto que é Bom de a gente ficar aqui embaixo Das árvores Muito frio O tamanho desse galo Enorme esse galo Ele é bem manso, viu? Olha aqui Como é Como é legal aqui embaixo E aqui A terra daqui, minha gente É bem branquinha, ó Olha a cor da terra no chão, ó Essa é a terra do quintal aqui É bem branquinha Olha só como é bonita aqui, ó Ali é do vizinho Aqui já é do meu pai Escutando o barulho do galo Vai ter aí Cigarrazinha Cantando, ó Viu? Tem bastante árvore aqui Muito bom Colocar a rede aqui de baixo Pra ficar umas horas Olha ali Olha ali Aqui é bem preservado Não pode cortar as árvores Por isso é chamado de Reserva do Siriaco Aqui no interior do Maranhão Olha lá, ó Bem Tem bastante árvore Ali, ó Bem fechado ali Aquela mata E meu pai mesmo Ele não deixa nem cortar As árvores do quintal Ele não deixa, ó É tudo assim É limpo Só na parte de baixo Mas cortar mesmo Ele não deixa Porque não pode, né? Um pézinho de banana Ali, ó Uma casinha de taipa Coberta de palha De coco Coco babassu Que aqui tem bastante Bastante Ali era uma casa de farinhada Essa daqui Era não É uma casa de farinhada, né? Porque eles não fizeram mais Esses tempos Ali é o posto médico, ó Fica pertinho de casa Aqui, ó Um postinho Aqui o médico Vem só uma Uma vez por semana Aí ali Fica É uma casa Onde eles tiram Lá, ó Dá pra ver, né? Onde eles tiram O azeite do coco Babassu Ali é Tipo uma Forrageira Eles As mulheres Quebram os coco Aí Leva pra lá E eles fazem O óleo do coco babassu Vai pra cá, ó Olha o tamanho, ó Olha esse pé de coco babassu lá Então, pé de coco babassu E como tem vários Lá pra dentro Tem muito É uma mata de coco babassu Aqui do Maranhão Tem muito coco babassu Viu como é bonito? Ali Olha só Aquela árvore ali do meio Ela é Antiga E meu pai Não deixa cortar Não deixa cortar ela Pra nada E ela tá bem Quase secando Mas ele não deixa Que corte De jeito nenhum Porque Ele acha que Ela não vai cair, né? Mas a gente sempre tem medo, né? Mas ele não deixa Que corte Mas eu acho que ela não cai Por esses tempos, não Olha ali Ela Tá bem firmada Ela tá seca mesmo Só na parte de cima Ali, ó Um pouco seca Mas É porque Nesse tempo As folhas dela Caem mesmo Tem aqui, ó A casinha de taipa E é isso, minha gente Estou aqui A passeio Do Maranhão Mostrando aqui Um pouquinho Pra vocês Desse lugar Olha só Eu espero que vocês gostem Do vídeo Deixa aí o seu like Pra nos fortalecer E eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui